Os bandeirantes eram heróis nacionais ou vilões escravagistas? Destruir a estátua de Borba Gato é apagamento da história? Afinal de contas, por que que vários bandeirantes como Borba Gato e Fernão Dias têm estátuas e monumentos? Destruir ou que mais os monumentos é vandalismo e uma queima da memória nacional? Apontar o passado escravagista dos bandeirantes é anacronismo? No vídeo de hoje eu já vou falando para vocês que vai ficar longo, nós vamos fazer uma discussão sobre tudo isso, mas do ponto de vista da história. Fala rapaziada, para quem não me conhece, meu nome é Laura Sabino, para quem já me conhece, meu nome é Laura Sabino também. Afinal de contas, quem que foram os bandeirantes? Mas antes de começar esse vídeo, eu quero mandar um salve para o pessoal do Apoia-se. Agradecer demais vocês, que vocês têm mantido esse canal daqui de pé e já pedi para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho, curtirem e comentar muito para a gente conseguir driblar os algoritmos e esse vídeo chegar em cada vez mais pessoas. Dito isso, sem mais delongas, bora para o vídeo. Os sertanistas, hoje conhecidos como bandeirantes, nos é apresentado como grupos que surgem no século XVI, ali na região que a gente chama de São Paulo e que foram desbravadores dos sertões do território da então chamada América Portuguesa. Mas para a gente entender de verdade quem que era essa galera, a gente precisa pensar na estrutura econômica daquele período e a estaceia de recursos que tinha naquela região. Porque assim, nesse período, a economia da colônia, que hoje a gente chama de Brasil, se baseava na produção de açúcar. Então assim, São Paulo era uma vilazinha que estava isolada, já que os principais centros, se é que a gente pode chamar assim, estavam na região que hoje nós chamamos de Nordeste, mais precisamente em Recife e na Bahia. O Sudeste só tinha basicamente essa vilazinha, como vocês devem imaginar, essa região não era da mais rica, já que não tinha pedras preciosas, tampouco grandes plantações de açúcar. Então foram por questões econômicas que esses grupos de homens se embrenharam ali no mato para procurar pedras preciosas, ouro e o principal nesse primeiro momento, a busca por mão de obra. Isso é muito importante. Isso é muito importante porque esses homens, eles não dispunham de dinheiro suficiente para comprar pessoas africanas escravizadas. eram muito caros, né? Então é importante isso ficar claro, porque no primeiro momento não foram encontradas muitas pedras preciosas, muito menos ouro, mas foram encontradas pessoas indígenas. Esses bandeirantes, eles já chegavam atirando com toda a violência possível, matando essas populações e levando crianças indígenas e adultos para serem escravizadas e também para vendê-las a um preço menor do que a mão de obra africana, né? Então eles pegavam essas pessoas e vendiam por um preço muito mais barato do que uma pessoa escravizada africana. É importante saber disso porque foi esse o fator determinante para a formação das expedições financiadas por senhores de engenhos, donos de minas e comerciantes ricos. Ou seja, as bandeiras, né? Elas passam a ser financiadas para buscar indígenas para serem escravizados. Isso é importante, de novo, ficar claro, porque diferente do que a gente tem ouvido por aí, os bandeirantes, eles não nascem com o intuito de integrar o território, de desbravar as terras novas, não eram patriotas, né? Aliás, nem tinha nessa época a ideia de nação, né? Os bandeirantes, eles nascem para buscar indígenas para serem escravizados. Tá anotou? Já anotou isso? Eu já repeti três vezes. Tá anotado aí, então? As bandeiras, elas eram lideradas por um capitão mó. Elas costumavam ter cerca de dez homens brancos armados, alguns indígenas, em sua maioria escravizados, e os então chamados também de mamelucos. Em sua grande maioria, eram filhos dos próprios bandeirantes, que eram filhos de pais portuguesas com mães indígenas. E eu não preciso nem dizer como que a maioria desses homens foram gerados, né? Estu... Você já deve ter ouvido falar de mulheres indígenas pegas no laço. Isso não é força de expressão. Imaginem, você está vivendo junto do seu povo, com sua família, mãe, amigos, e aí entra um grupo de pessoas atirando neles, matando seus amigos, te laçando, te amarrando, te estuprando e te obrigando a conviver com eles. Além desse tipo de estupro e de sequestro, tinham também os casos de quando os bandeirantes laçavam essas mulheres, estupravam no meio da mata e as assassinavam. Todas as fontes e indicações desse vídeo estão na descrição, mas aqui eu dou destaque aos documentos escritos por Dom Domínguez, em que ele narra horrorizados casos de sexo forçado de bandeirantes com indígenas. Outro documento que merece destaque é o escrito pelo padre espanhol Ruiz de Montoya, que ele narra o seguinte, abre aspas, As mulheres desse povo e de outros que foram destruídos, quando de boa aparência, fossem elas casadas, solteiras ou pagãs, encerravam o dono consigo no aposento, passando com eles à noite como faz um bode num curral de cabras. Ao longo do texto, ele também descreve os bandeirantes como demônios do inferno, que tinham as casas cheias de mulheres indígenas para suas torpesas. As bandeiras foram tão longas que ultrapassavam os territórios estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas, conquistando várias regiões a partir de cada expedição realizada. Também foram os bandeirantes os grandes responsáveis pela descoberta de metais e pedras preciosas das regiões mineradoras, o que mudou drasticamente a economia da chamada América Portuguesa. Ao todo, nós podemos dizer que existiam três tipos de bandeirantes. Um que partia em busca de indígenas para serem escravizados, dois que buscavam por pedras preciosas e ouro, eu vou falar deles mais na frente, e três que eram responsáveis por buscar escravizados que fugiam dos cativeiros e também para destruir quilombos. Sobre esse terceiro grupo, eu acho que vale a pena citar o bandeirante Domingos Jorge Velho, que destruiu o quilombo dos Palmares e foi o responsável pela morte de Zumbi. Agora que você já tem uma base sobre quem eram os bandeirantes, bora responder as perguntas que não querem calar. Afinal de contas, por que tem tantas estátuas e nomes de ruas e avenidas com o nome de bandeirantes, né? Destruir essas estátuas não é destruir um patrimônio histórico? Morba Gato não era um bandeirante menos mal do que os outros, né? Uma coisa que eu quero que vocês saiam desse vídeo sabendo é, anotem aí, estátuas não são construídas para homenagear o indivíduo somente. Estátuas e monumentos são construídos para fortalecer os ideais que esses indivíduos representam. Os bandeirantes, eles não foram de maneira natural e espontânea considerados heróis nacionais. A ideia de bandeirantes heróicos foi cautelosamente construída com propósitos. A história é construída também por disputa do que deve ser lembrado e do que deve ser esquecido. Quais fatos escotóricos devem ser destacados e quais devem ser subestimados? A construção da ideia dos bandeirantes como heróis nacionais foi após a chamada independência do Brasil. Aliás, vocês já pararam para pensar aqui? O Brasil é imenso, é o tamanho de um continente. Cada lugar tem sua cultura, tem seu dialeto. Teve várias revoltas querendo tornar os estados independentes. As culinárias desses estados são diferentes. Interesses políticos e a economia também são diferentes. Como que você vai convencer a população de que isso tudo é um país e evitar que pipoquem todo tipo de revolta separatista? Nesse caso é necessária a construção da identidade nacional que é uma matriz que define quem seria e quem não seria brasileiro. O que seria considerado parte da identidade do que é ser brasileiro e na construção da memória coletiva. É nesse contexto que é criado a ideia de uma bandeira nacional, hinos nacionais, feriados nacionais e heróis nacionais. Como eu expliquei, os bandeirantes foram importantíssimos para o processo de expansão de territórios e de interligar também as áreas que viriam a ser o Brasil futuramente. Tuxê. Nasce então a ideia de terras conquistadas. O Brasil tem que ficar junto porque somos um conjunto de terras conquistadas por corajosos heróis paulistas. Vocês percebem o seguinte, a ocultação dos indígenas, dos caipiras e dos afrodescendentes foi proposital, foi planejada, foi construída por um ideal tipo de nação que estava nascendo ali. A gente está falando da disputa entre modelos de brasilidade. Vocês querem outro exemplo de como a construção de homenagens para figuras do passado tem mais a ver com as disputas do presente do que propriamente com o passado? Os bandeirantes, até aqui que eu estou falando desse processo, eles eram retratados sobretudo como heróis nacionais. Mas a partir da década de 20 e 30, eles passam a ter uma importância sobretudo regional. Por quê? Porque vamos pensar de novo na economia desse período. Década de 20, a gente está vivendo a chamada República Café com Leite ou República Velha, como algumas pessoas dizem. Que é a época em que o poder político e econômico se concentrava nos interesses de São Paulo e Minas Gerais. Década de 20 e 30, a economia brasileira tinha como carro-chefe as exportações dos cafés plantados em São Paulo. Nesse momento, então, a memória construída em torno dos bandeirantes se torna de bravos homens com espírito herói, coragem, espírito paulista. O espírito que unificou o país. Nós já explicamos aqui no canal que as ideias dominantes são as ideias da classe dominante. Porque elas têm em suas mãos a estrutura que faz essas ideias e ideologias circularem. E qual que eram essas ideias da época? São Paulo não pode parar? São Paulo é a locomotiva que carrega 22 vagões? Na época era 22. Os bandeirantes que sempre foram homenageados no Brasil agora eles passam a ser nomes de ruas, rodovias, avenidas em São Paulo. Estátuas são construídas, né? Historiadores são contratados para escrever nessa linha historiográfica, né? E aqui eu cito algum deles para vocês ficarem de olho. Basílio de Magalhães, Alcantara Machado, o já citado Alfredo Elis Júnior, Afonso Tunay. Todos esses historiadores eram comprometidos politicamente e envolvidos com o projeto político da época, né? Posteriormente, os bandeirantes foram utilizados para fomentar durante a ditadura cível e militar, né? Para fomentar ali a ideia de nacionalismo, de patriotismo. Bom, como eu disse, todo monumento tem por objetivo disputar a construção de memória coletiva e alavancar determinados ideais e ideologias. Nos últimos anos, as fontes documentais sobre os bandeirantes elas passaram a serem analisadas por outros ângulos. A produção historiográfica também se modificou, passou a questionar aquela historiografia construída no passado sobre quem eram os bandeirantes. A construção da chamada história vista de baixo deu espaço para que a aversão dos povos indígenas pudessem pelo menos ser contada, né? E essa nova produção historiográfica, ela passa a ganhar força e disputar a memória coletiva com os livros de história oficial que durante anos tratavam os bandeirantes como heróis nacionais apagando ali o genocídio, o extermínio, o escravagismo dessas figuras. Ai, Laura, mas você está muito técnica, está falando muito igual historiador. O que eu quero saber mesmo é que tipo o Borba Gato, os outros caçadores de esmeraldas, eles eram bandeirantes mais bonzinhos, né? Como é que você vê, afinal de contas, a queima desse tipo de estátua? Eu estou assistindo o vídeo para ouvir você falar disso. Bom, pessoal, a primeira coisa que vocês têm que entender é que a questão não é individual. Mas eu quero deixar bem claro aqui que fazer parte de bandeiras dos caçadores de esmeraldas, né? Falar muito bem Tupi, não torna Borba Gato e Fernão Dias menos escravagistas, muito pelo contrário. Aliás, vocês sabem como que eles passaram a ter tantos indígenas em suas expedições? Primeiro, é bom deixar claro que em toda a sua biografia, o Fernão Dias teve muita tensão com os jesuítas. Isso porque os jesuítas eram contrários à escravização de indígenas. Enquanto o Fernão e sua trupe, né, defendia que essas pessoas devessem sim ser escravizadas e que elas não tinham problema, né, não tinham problema matar elas, já que elas não possuíam almas, né? É verdade que essa tensão diminui um pouco entre 1651 e 1653, que é quando ele é eleito juiz ordinário e precisa ali ter uma relação amigável com portugueses e jesuítas. Mas em 1661, Fernão Dias promoveu uma série de expedições ao sertão com o intuito buscar indígenas para serem escravizados. As expedições gigantes retornaram em 1665 com gente de três povos diferentes, deixando algum desses povos completamente devastados. Mais de 4 mil indígenas foram trazidos por essa trupe. Esse bando do Fernão Dias passa, então, a vender esses indígenas, mas eles não conseguem vender todos. Então, eles passaram a escravizar esses indígenas para eles trabalharem suas lavouras que ficavam às margens do rio Tietê. E eu estou vendo o vídeo de jornalista tratando como se os bandeirantes fossem amigos desses indígenas, né? Como se esse processo tivesse sido super tranquilo e natural. Como se esses bandeirantes que atravessaram os sertões não matassem centenas de caipiras. Como se esse processo de domesticar aqui com muitas aspas, né? Os indígenas não fossem fruto de violência, né? A trupe dos chamados caçadores de esmeraldas tinha como líderes, né? Garcia Rodrigues, pais, que era filho de Fernão Dias. Matias Cardoso, que era genro. O Manuel Borba Gato, que também era genro de Fernão Dias. E José Dias Filhos, que era filho do Fernão Dias. Melhor dizendo, filho bastardo, fruto de um estupro de uma indígena guarani. Ele some completamente o fato de que houveram diversas tentativas de revolta dos indígenas que seguiam com eles, que faziam essas ações com eles, né? Aqui, eu destaco a revolta de Semidouro encabeçada pelo próprio José Dias Pai. Você sabe o que o Borba Gato e o Fernão Dias fizeram? Eles reprimiram a revolta, mataram muito os indígenas e enforcou, para servir de exemplo, o José Dias, que era filho do Fernão Dias. Sim, eles enforcaram esse menino. Aliás, dizer que esse grupo de bandeirantes não eram escravagistas é rasgar centenas de documentos, inclusive produzidos pelos próprios, né? O historiador Diogo de Vasconcelos, quando ele estava ali analisando o Fernão Dias, né? Que é o conquistador de Esmeraldas e seu processo para se tornar governador, ele cita um trecho do documento em que Fernão Dias se apresenta e diz que seria um ótimo governador, pois, abre aspas, seria um chefe de ilustre família, senhor de vastos latifúndios e de milhares de escravas e aldeias de índios que ele administrava, que tinha grossos cabidais, além de um corpo de armas numeroso. Inclusive, vi muitas pessoas, depois de assistir o vídeo do Bueno, dizendo que Borba Gato era uma espécie de rebelde contra o colonialismo porque ele se desentendeu com o cobrador de imposto, chegando a ponto de assassinar o cara, ignorando completamente documentos importantes sobre Borba Gato, como, por exemplo, o Códice Costa Matoso. É verdade que, no dia 28 de agosto de 1682, Borba Gato matou Rodrigo de Castelo Branco, não como um gesto de heroísmo contra a coroa ou porque era contra as cobranças abusivas de impostos, tanto que, posteriormente, ele se torna tenente-general de Sabará e responsável pela cobrança de impostos da região. Borba Gato, durante seus anos foragido, continuou matando caipiras e capturando indígenas, como bem está documentado no Códice Costa Matoso. Eu poderia ficar o dia inteiro falando sobre Borba Gato, Fernão Dias e sua trupe, mas a verdade é que não é esse o ponto. Porque, como eu disse agora há pouco, quando uma estátua é levantada, o que está sendo exaltado não é a figura em si do homenageado. Então, quando a estátua do Borba Gato é derrubada ou incendiada, simbolicamente, o que está querendo ser demonstrado ali é a personificação do que ele e os bandeirantes representam, que foi historicamente construído, como eu já expliquei tintim por tintim nesse vídeo. Derrubar, incendiar monumentos é, pasmem, parte da história. Isso aconteceu no passado, isso acontece no presente, vai continuar acontecendo no futuro, porque a derrubada de estátuas e monumentos ao longo da história sempre representa e representou a revolta de grupos contra os ideais que esses monumentos representam. Uma coisa é compreender o contexto histórico em que esses homens bandeirantes viveram e as ideias que circulavam naquele período para sim compreender eles como homens de seus tempos. Outra coisa é questionar o simbolismo que esses símbolos expressam no presente. O debate, ele é nesse sentido. As estátuas, elas devem ser retiradas, assim como o nome de avenidas, bairros e viadutos que levam o nome de estupradores, torturadores da ditadura, escravagistas e bandeirantes, porque eles representam no presente um ideal tipo de Brasil que os grupos historicamente oprimidos não aceitam mais, que fiquem ali sendo homenageados. Os museus e espaços de memórias, eles devem ser ressignificados, né? Vocês imaginam uma exposição de museus que quando conta a história do Brasil, lançam um olhar crítico, inclusive mostrando que por muito tempo estátuas e homenagens para esses grupos de pessoas eram levantadas e a população aceitava de maneira passiva. Imaginem um museu que mostre essas estátuas queimadas, quebradas, né? e abrem o debate sobre o que causou a revolta da população contra o que essas figuras se apresentavam. Isso é história. Revisar a história do país é diferente de apagar a história do país. Vocês estão entendendo? Ninguém está apagando o que significou os bandeirantes. A gente está mostrando o que significa as homenagens para os bandeirantes nos dias de hoje. Isso também é história. Bom, gente, se vocês chegaram até aqui, não deixem de se inscreverem no canal, curtirem esse vídeo, comentar muito. Vocês sabem que o vídeo ficou imenso, o meu canal é pequeno. Enfim, eu levantei muitos documentos para fazer esse vídeo. Vocês podem ver todos na descrição e na bibliografia. Eu também deixei indicações sobre o tema. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem puder, contribua com o Apoia-se, né? E fortaleça esse canal daqui. Obrigada, gente. Eu estou muito grata. E até o próximo vídeo. E eu não poderia encerrar esse vídeo sem deixar aqui todo o meu apoio aos camaradas da Revolução Periférica e principalmente ao camarada Galo, que segue preso injustamente numa prisão arbitrária e ilegal. Fica aqui meu apoio irrestrito ao camarada Galo.